Como funciona também a numerologia nisso? Porque também tem ligação, né? Isso, assim, são estudos bem distintos, né? São estudos diferentes, assim. A astrologia, nós vamos estudar a angulação planetária. Tá. O sol estava em 20 graus de touro. A lua estava em 2 graus de peixes, é isso. Entender como é que estava o céu quando você estava nascendo. O mapa numerológico é a gente entender o teu nome, a força do teu nome, a força do dia que você nasceu, né? Então, aí a gente vai fazer cálculos, é bem matemático, né? Tanto que a gente tem várias numerologias, mas a mais conhecida é como numerologia pitagórica, que a gente vai fazer cálculos mesmo. Cada letra representa um número. Então, nós vamos somando tudo aquilo e a gente vai fazendo reduções e vamos entendendo aí o seu mapa numerológico, que a gente chama de numeroscópio. Então, são estudos totalmente distintos. Você faz numerologia também? Faço também, não é tanto mais o meu forte, né? Faço, foi, fez parte da minha caminhada. Eu continuo fazendo quando, assim, a pessoa quer, precisa. Ou para alguma coisa muito específica. Por exemplo, o estudo de uma casa, né? Poxa, Juninho, esse endereço é legal? Porque aí não só a gente consegue fazer esse estudo, como a gente consegue fazer correções na numerologia. Então, por exemplo, se é um número não tão interessante para um estúdio, onde a comunicação precisa ser muito bem trabalhada. Entendeu? Então, a gente faz correções. Por exemplo, você já deve ter visto logos, que a pessoa muda o nome, artistas mudam o nome, uma letra, um traço, um triângulo, enfim. Isso tudo são correções numerológicas para fazer com que o teu nome vibre mais na frequência daquilo que você faz. E qual é o fundamento da numerologia? Porque eu entendo o que você me explicou. Entendo que, de repente, por exemplo, o meu nome, inclusive, o meu sobrenome, Ferreira Neto, na verdade, foi o segundo T. Não tem dois. Não, o segundo T foi acrescentado como... O nome do meu pai era Joaquim Antônio Ferreira Neto, porque ele era neto de um Joaquim Antônio Ferreira. Só que artisticamente, porque ele era da televisão, colocou um T a mais. Então, isso foi adiante como um sobrenome para todos os filhos. Entendi. Então, o nome, meu nome, meus sobrenomes, meus irmãos, meus filhos, enfim. Todos usam os dois T. Todos, é, virou sobrenome. Tá. Só que eu sei que na numerologia existe muito isso de... Pô, de repente eu tenho que tirar um T. Você pode chegar à conclusão, mas meu nome completo é Raul Fernando Camargo de Ferreira Neto. Então, aí que tá. O teu pai tinha, talvez, um mapa numerológico. Você tem outro. De repente, teu pai tinha um trabalho e você tem outro. Será que esses dois T estão ressoando com o que você faz? Então, assim, se tiver legal, numa frequência legal, você pode manter sem problema nenhum, né? Até porque, como você disse, virou um sobrenome. É um sobrenome. Então, quando você passa a assinar isso, isso tem muita força. É, e o que eu te perguntei foi o fundamento. Ou seja, entendi que isso é... Eu vou tirar meu óculos porque meu olho já tá adendo. Claro. Mas eu vou falar por causa da luz. Você quer água ou alguma coisa? Não, não, tá ótimo. É... Você aí me enxerga? Uhum. Se não, eu tiro o óculos. É que a luz, o óculos... Eu te pergunto isso sobre o fundamento porque, tá, eu entendi que a numerologia é importante pra enxergar se tá tudo bem, se a composição daquelas letras combinam, etc. Mas o que explica essa força? Não é a astrologia. Não, não. Então, de onde vem essa força, essa definição? Então, aí que entra Pitágoras, né? Pitágoras, ele entendia que o número, ele ressoa, ele tem uma frequência, ele tem uma vibração. Assim como o símbolo tem uma frequência, uma vibração. Assim como lá na Umbanda, a gente vai riscar um ponto. Ali tem uma frequência, tem uma vibração, porque tem um símbolo, tem um traço. Então, tudo isso emite uma onda. Certo. Então, o nosso nome emite uma onda também. Então, Pitágoras começou a fazer essa relação. O que que cada letra emite? O que que cada nome tá emitindo? Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu utilizo consciência luminosa. Consciência luminosa foi o nome que eu recebi, né? Foi uma canalização, assim. Mas aí eu fiz uma correção numerológica pra que ele vibrasse mais de acordo com o que eu faço. Eu não sei. Expre. Euendi.